Oi gente, tudo bom? Nossa, eu tô tão feliz que eu tô gravando com a minha câmera nova Pra quem já assistiu meu vlog, foi o último vídeo que eu postei o vlog do dia da minha formatura Eu falei que eu ganhei uma câmera nova, que era a câmera dos meus sonhos E agora finalmente tô gravando com a câmera E acho que a qualidade vai estar muito melhor aí pra vocês Mas eu não tô aprendendo a mexer, então não vai ficar perfeito ainda, mas... É só um adendo aqui no começo do vídeo Então gente, hoje eu voltei aqui pra gravar mais um vídeo respondendo perguntas E já vou pedir agora que você me siga no Instagram, a Robias Min Souza, antes de eu começar esse vídeo E foi lá no Instagram que eu postei uma caixinha pras pessoas mandarem perguntas E eu já tenho algumas perguntas salvas desde o último vídeo Que eu postei só respondendo perguntas, algumas pessoas comentaram algumas dúvidas E eu deixei pra responder nesse vídeo Porque são perguntas meio complexas e eu não queria responder por texto E também talvez seja uma dúvida de outras pessoas que não viram os comentários daquele vídeo Então eu prefiro responder por vídeo, porque aí essa informação vai ficar aqui E se for uma dúvida sua já vou responder nesse vídeo Mas antes de eu começar, já se inscreva no canal se você não é inscrito Dá like nesse vídeo Como eu falei, me siga no Instagram, a Robias Min Souza A primeira pergunta foi quanto tempo dura o LLM? Então, ele dura dois semestres e eu sempre falo dois semestres Porque o semestre letivo não é o mesmo semestre Semestre Então ele não chega a durar um ano Porque dura em torno de dez meses Mas são dois semestres E como eu sempre falo aqui, se você quiser adicionar mais um semestre para fazer uma especialização Por exemplo, você pode Mas o tempo mínimo e o tempo normal, digamos assim É um ano, dois semestres letivos Outra pergunta que me fizeram foi quanto custou o meu LLM? Como eu já comentei aqui, cada faculdade tem um valor diferente Mas no meu caso, só de tuition Foi 36 mil dólares o ano inteiro E seria 56 mil dólares Mas eu ganhei 20 mil de bolsa Então só ficou 36 mil dólares o ano inteiro de LLM E também me perguntaram agora que eu formei o que eu vou fazer, né? Da minha vida aqui Então, para você que ligou a TV agora Eu acabei de me formar na LLM Me formei agora em maio de 2019 E a maioria das perguntas, a partir de agora Todas as perguntas desse vídeo vão ser totalmente relacionadas ao pós-LLM Que eu sei que é uma coisa que muita gente tem dúvida e medo Então eu vou tentar esclarecer ao máximo que eu puder Então, agora que eu formei, basicamente o que eu vou fazer vai ser trabalhar Eu vou fazer um vídeo sobre o OPTI Mas eu só quero fazer esse vídeo quando o meu cartão chegar Porque a gente tem um cartão de trabalho que a USIS manda para a gente E eu só quero fazer o vídeo quando eu tiver esse cartão em mãos Para mostrar para vocês e também contar quanto tempo o meu application durou Para, enfim, resolver tudo O que está demorando muito, já adianto isso Mas eu vou trabalhar dentro do OPTI Que, para quem não sabe, já comentei em alguns outros vídeos aqui O OPTI é uma permissão de trabalho Que todo estudante internacional tem direito após concluir os seus estudos E ele tem duração máxima de um ano Então eu apliquei já para o OPTI E eu estou esperando a USCIS mandar o meu cartão para cá E aí depois que eu tiver meu cartão em mãos eu posso começar a trabalhar Então, basicamente o que eu vou fazer agora é trabalhar quando eu tiver meu cartão na minha mão, entendeu? A outra pergunta que também tem a ver com emprego é Advogado com LLM na mão e passando no bar Quais são as probabilidades, expectativas de emprego Então, gente Emprego depois da LLM é uma coisa que, na minha opinião De quem está vivendo aqui há um tempo já E acabou de concluir a LLM Pelo que eu vi E eu vi de outras experiências O seu emprego vai depender Único e exclusivamente do seu networking Se você for um aluno que você passou o seu um ano de LLM Só indo para as aulas Você não fez mais nada Você não foi em um evento Você, tipo, não fez voluntariado Você não se envolveu com nada na faculdade Vai ser muito complicado você conseguir um emprego Porque você não vai conhecer ninguém Para ajudar você E aqui tudo é quem você conhece Se você tiver uma boa networking Eu acredito que sim Você vai ter muitas chances de conseguir um emprego E bom, inclusive Mas se você não tiver networking nenhuma Eu não vou dizer que é impossível Mas vai ser muito difícil você conseguir um emprego Porque o que acontece, gente É que assim Quando você aplica para uma vaga de emprego Vamos dizer que lá no LinkedIn tem um emprego que você gostou E aí você aplicou para essa vaga E vamos dizer que 10 pessoas aplicaram para a mesma vaga que você Dessas 10 pessoas Uma pessoa tem um contato com um advogado, digamos assim Dentro desse escritório Vamos dizer que é um escritório E você não tem contato nenhum Mas você tem tipo o currículo perfeito Quem vai acabar levando essa vaga Vai ser a pessoa que tem o contato Mesmo que ela não tenha um currículo tão bom quanto você Porque é que eles confiam muito mais Em uma recomendação boa Do que num currículo Porque o currículo está lá no papel, entendeu? Tem gente que tem currículo perfeito E quando você vai conversar com a pessoa A pessoa não sabe nem se expressar, digamos assim Não sabe ir bem numa entrevista Então a recomendação aqui, gente É tudo E para ter uma boa recomendação Você tem que ter um bom networking Porque você tem que ter uma pessoa que vai ligar Para a pessoa desse escritório E falar muito bem de você Basicamente fazer seu filme, entendeu? Então assim Obviamente o BOR vai lhe ajudar muito Ter o LLM e ter o BOR Você já tem muitas chances Melhores do que muita gente Mas sem o networking Não vai adiantar muita coisa, sabe? Então você tem que Durante seu LLM Foque no networking Sério Essa é a dica Que eu dou para todo mundo E faz muita diferença Na vida de todo mundo Sinceramente Todo mundo que eu conheci até agora Que conseguiu emprego Nem que não seja LLM Até os JDs Eles conseguiram empregos Por causa de networking Então assim Essa é a chave de tudo, entendeu? Agora eu peguei até aqui meu celular Para poder responder as perguntas Que deixaram no último vídeo Que eu respondi perguntas E eu acho essas perguntas Super importantes Por isso eu quero ler direitinho Cada uma E responder Então uma das pessoas Que comentou nesse vídeo Deixou três perguntas E eu vou Por isso que eu vou falar Número um, número dois, número três Primeira pergunta foi Os assuntos da prova do BOR Dariam suporte em como Ló necessário para divulgar Em questão de conhecimento? Ou você acha que O LLM é fundamental Para esse suporte? Então Teoricamente As matérias do BOR Sim dão esse suporte Porque obviamente É por isso que eles estão testando Você nessas matérias Para saber se você Vai conseguir advogar Mas não sei Eu acredito que o LLM Seja sim Fundamental para dar esse suporte Porque Por exemplo Se você for estudar para o BOR Só com um cursinho Você nunca fez LLM Nem vai fazer Você só vai estudar com um cursinho Gente Nenhum cursinho Vai aprofundar a matéria Tanto assim Porque ele é um cursinho Ele quer basicamente Que você passe na prova Entendeu? Ele não está muito preocupado Se você vai ser o advogado Daquela matéria Ele quer que você passe na prova Por isso que ele é um cursinho E não uma faculdade Então assim Eu acho que Baseando só no cursinho Por exemplo Até você estudando sozinho Eu acho um pouco complicado Dizer que isso vai ser suficiente Para você ter conhecimento Para ir praticar a advocacia Sabe? Mesmo você passando na prova Eu acho que Se você tiver a oportunidade E a condição financeira Obviamente Porque são muitas coisas em jogo Para fazer o LLM Eu acho que você deveria Fazer o LLM Porque eu senti Na sala de aula Os professores Preocupados com a nossa prática Quando eles estavam Dando aula E ensinando para a gente A matéria Eles estavam preocupados Com a nossa prática E não tanto com o BOR exam Como prova Obviamente você precisa do BOR Para praticar Mas o que eu estou querendo dizer É que eles sempre falavam Quando vocês estiverem na prática Isso na prática Aquilo na prática E não tomam somente A prova do BOR Entendeu? Eu acho que deu para entender A segunda pergunta foi Teria como apenas ir Para fazer o BOR Com a intenção de receber O visto de trabalho direto A tempo suficiente Do visto de turismo Não expirar? Seis meses? Porque para quem não sabe O visto de turista Ele expira em seis meses Então Essa é uma pergunta Que vai envolver a questão do visto Que eu também já queria falar Nesse vídeo Porque confunde muito a gente Então gente Não é porque você passou no BOR Que os Estados Unidos Vai dar o visto de trabalho Para vocês Como eu falei O visto de trabalho E o BOR exam Ser advogado São coisas diferentes Para você conseguir Um visto de trabalho Você vai precisar De uma proposta de emprego De uma empresa Ou de um escritório Que esteja disposto A ser o seu sponsor No seu visto de trabalho Sendo sponsor Eles precisam pagar Todas as taxas Todos os custos Do visto de trabalho E eles têm que aplicar Para vocês Então não é você Que aplica para o visto de trabalho Não é você Que vai enviar a documentação Vai ser a empresa Ou o escritório Dependendo de quem estiver Querendo contratar você Então assim Resumidamente Muito resumidamente É dessa forma Que você vai conseguir O visto de trabalho Se você estiver interessado Em saber os detalhes Pode comentar aqui embaixo Que eu gravo um vídeo Só sobre visto de trabalho Então assim Agora que vocês sabem Não confundam O visto de trabalho Com essa Passar no board exam Não é tão fácil assim A gente queria que fosse Obviamente Mas infelizmente Não é tão fácil assim Mas é possível sim Gente Essa escadinha De ser estudante Conseguir o visto de trabalho Depois o visto de trabalho Green Card E depois a cidadania Essa escadinha Ela é possível Ela é difícil Mas ela é possível E na verdade A terceira pergunta Que ele fez Também tem a ver com isso Do visto e etc Que foi É difícil de você Conseguir sua permanência Nos Estados Unidos Após conseguir seu visto De trabalho como advogado Então pra quem não sabe A residência permanente Ela é o Green Card Então é a mesma coisa Então quando eu falar Um ou outro É a mesma coisa Então ele tá perguntando Se se você tiver O visto de trabalho É difícil conseguir O Green Card Então não é tão difícil Acredito que se você já tá No nível de ter o visto de trabalho Você já passou pela pior parte Que é conseguir o visto de trabalho Porque é muito difícil Encontrar um sponsor aqui Porque eles têm que arcar Com todos os custos E etc E você só pode começar A trabalhar depois Que tudo estiver certinho Então nem toda empresa O escritório tá disposto A esperar tudo isso A gastar e tudo mais Mas se você já tem O visto de trabalho Você já passou pela pior parte Mas não é mais tão impossível Você conseguir o Green Card Já tendo o visto de trabalho Mas você precisa respeitar Alguns prazos Que a USIS põe Porque já adiantando Pra vocês Caso eu vá gravar O vídeo do visto de trabalho O visto de trabalho Ele tem duração mínima De três anos E você pode estender Por igual período Então você pode ter Mais três anos Totalizando seis anos De visto de trabalho Porém Depois que você passar Quatro anos Com o seu visto de trabalho Então digamos que você Já mora aqui há quatro anos Trabalhando há quatro anos Nesse Depois desses quatro anos Você já pode aplicar Pro Green Card E aí se tudo der certo Eles aceitarem Tudo mais Seu application Você vai ter seu Green Card Então é possível sim Você pular de um pro outro E assim Na minha cabeça Já essa não é a pior parte Acho que a pior parte Realmente é você conseguir Do estudante Pro visto de trabalho E aí a outra pergunta Que uma outra pessoa fez No meu último vídeo Também Eu acredito que já respondi Mas eu vou ler a pergunta E se eu precisar ressaltar Mais alguma coisa Eu vou fazer aqui Depois de conseguir terminar O LLM E passar no BOR Quais são os passos Pra eu conseguir o Green Card E não ter que voltar pro Brasil? Porque realmente é um medo A pessoa botou Minha insegurança Quanto eu fazer o LLM e o BOR É justamente isso Então é possível sim Desde que você faça essa escadinha Você ser estudante Aí você faz o OPT Depois do OPT Você vai pro visto de trabalho Quando você consegue encontrar alguém Pra ser seu sponsor E depois do visto de trabalho Você aplica pro Green Card Passando esses quatro anos aí E depois de Eu não sei quantos anos Mas tendo tipo X anos de Green Card Você pode aplicar pra cidadania Sempre vai ter um prazo aí Pra você estar com esse visto E tudo certinho Mas a escadinha Resumidamente é essa Então é possível sim E a outra pergunta Que ela fez foi O passo a passo Pra conseguir a bolsa Da LLM Como seria esse currículo Que você fala? Comprovando tudo Que você fez durante a graduação Tipo estágios? Então gente É porque acho que Nesse momento Que eu gravei esse vídeo Que ela comentou Eu não tinha gravado O vídeo sobre bolsa Mas agora eu já gravei O vídeo sobre bolsa E financiamento estudantil Já tá aqui no canal Foi um dos últimos vídeos Então pra quem tem dúvida Sobre isso Pode ir lá no meu vídeo O vídeo de hoje foi esse Eu não escolhi muitas perguntas Até porque as perguntas Que eu respondi aqui Elas precisavam De uma resposta longa Então eu não escolhi Muitas perguntas Pra responder Porque senão o vídeo Vai ficar muito grande E eu tô fazendo de tudo Pra diminuir o tamanho Dos meus vídeos Mas enfim Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se eu não respondi Se eu não respondi a sua pergunta Pode me mandar No Instagram Pode comentar aqui no YouTube Eu sempre faço de tudo Pra responder E é sempre no Instagram Que eu coloco a caixinha de perguntas Pra vocês enviarem As perguntas pra responder Então se você ainda não Me siga no Instagram Me siga no Instagram Porque todo vídeo de pergunta Eu vou colocar lá a caixinha E aí eu vou sempre Tá gravando esses vídeos Pra ajudar o máximo vocês Mas basicamente é isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se você ainda não se inscreveu No canal Se inscreva no canal Dê like nesse vídeo Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Não esqueçam de me seguir No Instagram